o salão graça e paz seja bem-vindo a mais uma oração oração da madrugada milagre urgente Deus vai falar com você nesta madrugada Deus vai te visitar nesta madrugada em nome do Senhor Jesus nós vamos estar juntos orando clamando a Deus nesta madrugada se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações deixe também o seu gostei e vamos meditar na palavra do Senhor neste momento eu convido a você para nós meditarmos em Salmos 90 que diz assim Senhor tu tem sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo sim de eternidade a eternidade tu és Deus tu reduzes o homem a destruição e dizes vou ver filhos dos homens porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite tu os leva como corrente de água são como um sono são como a erva que cresce de madrugada de madrugada a vida cresce e floresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados diante de tipos este as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro a duração da nossa vida é de 70 anos e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos o melhor deles é canseira e enfado pois passa rapidamente nós voamos quem conhece o poder da tua ira e a tua a tua cólera segundo o temor que te é devido ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio volta-te para nós senhor até quando e aplaca-te com os teus servos sacia-nos de madrugada com a tua benignidade para que nós regozijamos e nós alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a tua obra ao teus servos e a tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a graça do senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos amém e amém o salmista aqui que ele está falando em vários momentos ele diz várias coisas aqui neste salmo este salmo quem escreveu foi Moisés e é uma oração a Deus é uma busca a Deus ele está buscando e clamando a Deus ele fala que o Deus é o refúgio de geração em geração ele fala que antes que antes que os montes antes que formassem a terra Deus já existia Deus já era o dono e detentor da eternidade ele já estava na eternidade porque mil anos para Deus é como o dia passado é como uma noite a noite passada ele também fala e diz aqui que a floresta cresce de madrugada e os dias nosso vão passando a cada momento e ele diz também que aos 70 anos depois disso por sua robustez um homem que passa dos 70 anos chega aos 80 anos que é o que ele quer dizer aqui que às vezes não leva muita coisa a não ser as dores e as doenças e as coisas que ele diz também que aos 80 é canseira infado nós temos sim por este salmo uma data de validade às vezes nós queremos sim viver sem 200 anos apesar de não ter isso é raramente pela sociedade que nós vivemos pela comida que nós comemos pela forma de vida que nós temos hoje o sedentarismo está sobre a família sobre as pessoas chega vírus e vai vírus e doenças e doenças e as coisas vão acontecendo hoje em dia então hoje vamos dizer assim até o brasileiro tem uma idade média aí de 70 anos de idade graças a Deus mas às vezes você pode estar um pouquinho menos um pouquinho mais e quantos anos você está hoje se você passou dos 35 anos de idade com certeza já passou da metade da sua vida e às vezes nós temos que refletir refletir um pouquinho o que nós somos e como nós ainda ontem eu era um menino você ainda ontem era uma criança também hoje você é adulto hoje você está ouvindo aqui essa palavra para você refletir e como está a sua busca como está as coisas na sua vida porque o tempo do senhor é um tempo em nossa vida que passa muito rápido e nós não percebemos e para Deus isso daí é uma toda noite como se fosse uma noite para Deus para nós é anos para Deus passa muito rápido e às vezes nós não percebemos e às vezes deixamos de fazer aquilo que é correto aquilo que é bom para a nossa alma aquilo que é bom para o nosso espírito aquilo que é bom para agradar a Deus estar na presença do pai nós temos que refletir em todas essas coisas nós temos que pensar em todas essas coisas a nossa vida passa muito rápido aqui nesta terra e nós temos que buscar a cada dia cada vez mais e a palavra aqui também diz no versículo de número 12 que nós temos que buscar e buscar encontrar os nossos dias até encontrar um coração sábio a sabedoria ao que nós vamos adquirindo ela com passar do tempo com as experiências de nossas vidas tudo aquilo que nós passamos quem não queria ter hoje a idade que tem e voltasse se pudesse voltar na máquina do tempo lá atrás para fazer as coisas toda direitinho para fazer cada coisa em seu lugar mas isso não é possível nós temos que viver uma vida correta uma vida certa com Deus a partir deste momento a partir de hoje nós temos que buscar e acertar a nossa vida viver correto a partir de agora não dá para a gente buscar atrás mas dá para nós fazermos a diferença a partir de hoje faça esse compromisso com Deus a partir de hoje nesta madrugada nós vamos buscar a Deus vamos buscar a presença do pai vamos perdoar mais vamos viver melhor vamos viver em comunhão não vamos deixar que o inimigo fique tirando a nossa paz a nossa bênção a nossa alegria fique afastando nós de Deus não podemos deixar isso acontecer sobre as nossas vidas amém a palavra de reflexão dessa madrugada é o salmos 90 é uma palavra abençoada para a tua vida reflita e medite nela agora nós vamos fazer aquela busca aquela oração e eu convido você a estar orando e buscando a Deus neste momento juntamente comigo fecha os teus olhos coloque as mãos sobre teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra eu juntamente com esta pessoa entramos o Deus em tua santíssima presença entramos o pai buscando a tua face nesta madrugada e nós meditamos o pai em tua santíssima palavra nós sabemos entendemos o Deus que os dias se passam muito rápido nesta terra e às vezes nos falta o Deus a sabedoria do alto nos falta pai o espírito santo para nos orientar pai enche o Deus a vida desta pessoa com teu espírito santo vai acertando o pai a vida desta pessoa derrame sabedoria entendimento o pai sobre a vida desta pessoa pai tire tudo aquilo que tem perturbado tudo aquilo que tem ó Deus se levantado contra a vida desta pessoa ó Deus se levantado contra a vida desta pessoa pai abençoe a casa abençoe a família abençoe a saúde desta pessoa Deus pai que o nome do Senhor Jesus todo levante toda inveja todo olho gordo tudo aquilo que tem colocado tudo contenda ó Deus na vida desta pessoa caia por terra agora em nome do Senhor Jesus pai eu apresento ó Deus esta pessoa que está aqui nesta oração nesta madrugada esta pessoa pai que sofre de insônia esta pessoa que não consegue dormir ó pai pai que o nome do Senhor Jesus visita esta pessoa neste momento todo mal toda insônia tudo aquilo que atrapalha a vida desta pessoa para que ela durma caia por terra em nome do Senhor Jesus vai embora em nome do Senhor Jesus Deus que o Senhor ó Pai vai passando Deus que o Senhor ó Pai vai passando nesta casa vai passando ó Pai sobre esta vida vai dando paz e tranquilidade e alegria dê uma madrugada tranquila uma madrugada em paz para a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus é isso que eu te peço e já te agradeço Deus amém e amém Deus é na tua vida meu irmão Deus é na tua vida minha irmã fique em paz tenha uma madrugada abençoada durma com Deus Deus é na tua família Deus é na tua vida peço muita sabedoria a Deus e Deus ele vai te dar ele vai te atender em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se inscreva no canal até a próxima oração oração da madrugada milagre urgente Deus te abençoe amém 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 Amém.